Possui... Como é que fala cucumber? Pepino Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô testando uma nova iluminação Espero que vocês me dêem algum feedback Do que vocês preferem Se vocês preferem a iluminação antiga ou esse tipo de iluminação assim E eu quero pedir desculpa a vocês pela minha cara de doente Eu tô realmente doente, tô meio rouca Um pouquinho de dor de garganta Mas eu recebi hoje a minha Glam Bag E eu fiquei tão animada que eu não pude deixar de fazer o vídeo Eu acho que nos vídeos anteriores você me encontra me referindo a Glam Box Na verdade não é Glam Box, um erro meu É Glam Bag Então eu vou dizer pra vocês A ideia da Glam Bag É como essa ideia da Glossy Box Ou da Birch Box Que eu já mostrei pra vocês anteriormente Os idealizadores dessa Glam Bag Resolveram pegar as meninas que estão no YouTube Como gurus americanas E eles resolveram perguntar a opinião delas Então se eu não me engano são 5 ou 6 gurus americanos De maquiagem e tal Que você encontra no YouTube Que foram convidadas pra participar da Glam Bag Porque elas acham que deveria ir na Glam Bag ou não Eu acho que é por isso que ela é tão melhor do que a Birch Box Então eu recebi a minha Glam Bag hoje E eu vou mostrar pra vocês como ela veio Ela vem assim ó Nessa sacolinha Super linda Metalizada Rosa Super, super glamourosa E vem... Eu já abri, claro que eu não consegui conter a curiosidade E eu vou mostrar pra vocês A primeira coisa que veio foi um full size Essa aqui é uma máscara Sabe aquelas máscaras que você coloca no rosto E você puxa assim a pelezinha Pra tirar todas as impurezas da pele Só essa máscara aqui que é full size É 8 dólares E ela possui os estratos de pepino Que prometem clarear a pele e tal Então eu acho que é uma maravilha Então eu tô louca pra fazer Uma coisa que eu adorei É que eles colocam uma necessairezinha Essa necessaire é em canvas Com um zipezinho verde Então eu a, a, a adorei Espero que dê pra ver os detalhezinhos aqui ó E fala back to nature Que é de volta à natureza E escrito aqui my glam Eu adorei E vou dizer pra vocês de antemão Que eu, essa necessairezinha Vai ser um dos meus futuros sorteios Já vou guardar ela ali de lado Pra ver o que que eu vou recheá-la Não sei se sorteio ou concurso Um dos dois Mas eu vou rechear com coisinhas E vou mostrar pra vocês depois Mais à frente Quando tiver um sorteio ou um concurso E eu vou abrir Mostrar pra vocês o que que veio Que foi esse cleansing conditioner Como tem shampoos Que são anti-resíduos Esse aqui é um condicionador Esse aqui não é full size Mas ele é um ótimo tamanho Ele vem com 60ml Então eu acho que vai dar pra dar Um bom uso dele Pra saber se ele é bom Veio um esmalte full size Na cor linda Um rosa super fofo A tampinha prateada E eu amo essa marca É uma marca de esmalte Super cara Não só de esmalte Eles tem maquiagem também É The Bomb E o full size Que é esse tamanho aqui Dele É 10 dólares Então só um esmaltezinho Desse já valeria A sacolinha inteira E a última coisa que veio Que foi o que eu mais gostei Foi esse Corretivo Não sei se dá pra ver aí gente Mas ele tem dois tons de corretivo Tem um tom um pouquinho mais Puxado pro pêssego E um tom mais amarelado Que é o que eu vou estar usando Porque a minha talha é amarela Mas então Eu adorei Só o preço desse aqui Esse aqui é full size Tá? É 29 dólares Eu somei o valor de tudo Que veio na sacolinha E deu 51 dólares 50 centavos Fora a necessaire A Glambag vem com uma necessaire original Idealizada por eles Então não tem valor Não tem preço Não é vendida Você não encontra essas necessairezinhas Em nenhum lugar Nem mesmo no site da Glambag Mas então Foi isso pela minha Glambag Que eu recebi hoje Adorei, 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 adorei Não posso dizer o suficiente O quanto eu adorei E dizer que a Glambag Tá indo pro Brasil Se não me engano Foi a Camila Que me falou Que a Glambag Tá chegando no Brasil Mas eu tenho certeza Que a Glambag Não vai ser 20 reais Não sei Quem sabe Pode até ser Mas Eu espero que chegue mesmo Porque eu adorei Eu acho que as minhas Fazem parte da Glambag Colocam mesmo o melhor delas Pra procurar os produtinhos Que a gente vai gostar E eu tive uma ideia Eu espero que vocês me digam O que é que vocês acham da minha ideia Eu tentei comprar mais uma Glambag Pra fazer um sorteio No meu canal Porém Tá todo sold out Não consegui mais Comprar nenhuma Glambag Mas eu coloquei o meu e-mail Pra receber notificações De quando eles receberem mais Glambags E eu vou tentar Fazer uma outra inscriçãozinha da Glambag Porque eu gostei tanto O valor é tão alto Pra o valor que você paga De 10 dólares Que eu tô pensando Assim que eu conseguir fazer um sorteio Pra as minhas Seguidoras no blog E no YouTube Deixa um gostei pra mim Se você gostar da ideia Se muita gente gostar da ideia Eu vou tentar Pegar mais uma inscrição da Glambag Pra sortear Então é isso, gente Me perdoem a minha roquidão E um beijo pra vocês E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau